Brindei, my fucking day, geração de reis das quais eu enterro, mano Brindei, my fucking day, pelo que eu sei, mudar o critério Brindei, my fucking day, pelo que eu sei, mudar o critério, mano Brindei, my fucking day, geração de reis das quais eu enterro É grave pra quebrar vidraça, arruaça Umbo que encaixa com a voz, que encaixa com a caixa Estamos em temporada de caça, e aí raça E se os polícia passa, não acha, desembaça Tô limpo, passei batido, guerreiro da massa, clã Pode tentar amedrontar, pode tentar tirar todos os bancos da van Lidamos com a crise, onde a Vietnã Cidade metropolitana, onde a liberdade te priva Banca se esquiva nas ruas, onde o choro é livre Mas choro não é sempre que livra Grave pra quebrar vidraça, arruaça Umbo que encaixa com a voz, que encaixa com a caixa Raikaz no palco é espetáculo, começa o quarto do novo século Vê-lo pelo sopro do oráculo, ele só calculou Que evitou o ano sabate, que nós não cabulou Só que acumulou, faixa e cínico 150 anos, vinculou-os com esse círculo Somos químicos, trabalhos Vem da verdade, aviso, prejuízo Compracidade no lance, no piso Miro no teto do próprio edifício, piso leve na casca do ofício Vício dessa molecada distinta Brinca com a vida como não se briga Controla a brisa que eu trampo com trinta E dois vagabundo louco pra ter briga Imagina a família com trinta, não complica Sublim, a família pois não sabe o que significa Publica, mas vem que não rubrica Isso é intrigada, mas essa clã se aplica O mundo onde tá de pé, quando tu quiser Pra sempre manter, proceder, lider O que não falta é respeito, mano de fé Incentivou a meta, só o verde Sem o pó, sem vender, sem roubar Sabe o jeito Brindei, my fucking day Geração de reis, das quais eu enterro Mano, eu brindei, my fucking day Pelo que eu sei, mudaram o critério Brindei, my fucking day Pelo que eu sei, mudaram o critério Mano, eu brindei, my fucking day Geração de reis, das quais eu enterro Sai da prótese, pra tu ver o bang crescer DMC sobrevivendo no inferno Olha aquele velho vestido de terra no chão Só uma prova que é luzão, presente no ocasião Rá na pista eu vejo a raspa da barba Antes da garota que oferece sua raba Boiada, bombada e na balada De sair dano eu vejo o preço que se paga Cada coletivo e seus afazeres Vejo meus amigos como os melhores, não como tu queres A pista toma Chapa, nem se preocupa Procura essa enormia, liga a TV A dança do PT e PSDB Que nó vai fazer, pô, vem do pô Sem fuder, a juventude dança-falça com HIV Porra, da massa acabando com a zorra Cê não bota fé, só que a vida é única Marra é cínica, sólida é música Porra, da massa acabando com a farra Que eu levo na marra, na junca de Paulista Na blanca de Caixara Da massa é fumaça, é uma raça, é uma praga Porra Bindei, my fucking day Geração de reis, das quais eu enterro Mano, eu bindei, my fucking day Pelo que eu sei, mudaram o critério Bindei, my fucking day Pelo que eu sei, mudaram o critério Mano, eu bindei, my fucking day Geração de reis, das quais eu enterro Espi, tem mano querendo levar as mina pra grupo Sem ter feito minhas frases Fala mal do meu trampo Mas se trovar na minha frente Vai pedir pra fazer as frases Boate com high-kais Milianos é mil manos de pé Duas mil minas de classe E tu só vai pegar alguém Quando teu show para de ser A proporção de 20 homens para 7 rapazes Tchau 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 Tchau, tchau